Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de química. Hoje o tema da nossa aula é sobre educação, nutricional e saúde. Então, para começar aqui, vamos rever alguns conceitos que a gente começou na semana passada e essa é a segunda parte da nossa aula. Então, vamos começar falando ali quais são os princípios da alimentação saudável. Então, o primeiro princípio é que a gente precisa o quê? De variedade. Então, todo mundo sempre fala muito essa questão de um prato bem colorido, de ter variedade de alimentação, de vários tipos de alimentos. Então, a gente precisa ter essa diversidade dos grupos, como a gente já viu anteriormente, em relação às proteínas, aminoácidos, carboidratos, as fibras. Então, a gente precisa ter essa variedade e também a qualidade do alimento precisa ser observada. O segundo princípio é a moderação. Então, coma com moderação. A gente não deve comer nem mais e nem menos do que o nosso organismo precisa. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a respeitar o nosso organismo em relação às suas necessidades. Então, é importante a gente estar tendo atento à quantidade de alimentos que a gente vai estar ingerindo. E o terceiro princípio de uma alimentação saudável é o equilíbrio. Então, a gente precisa comer os alimentos variados, respeitando a quantidade de porções recomendadas para cada grupo de alimentos. Ou seja, a gente precisa comer de tudo um pouco. Então, esses são os três princípios ali para uma alimentação saudável. Aí, na última aula, a gente falou ali sobre as várias classes de alimentos e hoje agora a gente vai dar continuidade ali nos sais minerais. Então, quem são os sais minerais? Então, a gente tem ali o cloro, o cobre, o ferro, o iodo, o potássio, o magnésio, o manganês, o fósforo, o zinco, o cobalto. A gente tem vários sais minerais que são extremamente importantes ali para o nosso organismo, né? Para o funcionamento adequado do nosso organismo. Então, ele vai estar presente como eletrólitos ali nos nossos líquidos corporais e também como componente ali das enzimas e hormônios, né? No nosso componente estrutural. Então, a gente não é capaz, né? Nós, seres vivos, não somos capazes de produzir esses eletrólitos, esses sais minerais. Por isso que a gente precisa o quê? Retirá-los dos alimentos. Então, agora a gente vai falar sobre cada um deles e quais alimentos que a gente consegue encontrar. Então, para começar, a gente tem aqui o cálcio, né? Então, o cálcio é muito importante ali para o nosso organismo porque ele vai participar da manutenção da estrutura dos nossos ossos e dentes, né? Então, a gente sempre fala que precisa beber bastante leite exatamente para que os nossos ossos fiquem fortes e os nossos dentes também sejam saudáveis. Ele faz parte ali da coagulação sanguínea, participa ali dos processos de transmissão de impulsos nervosos, do batimento cardíaco e também da contração muscular. A gente encontra o cálcio ali nas folhagens, né? Nas verduras ali de cor escura e também no leite, né? Então, o cálcio está presente ali no leite. Depois a gente tem o fósforo, que ele vai participar ali da formação da manutenção da estrutura dos ossos e dos dentes também, assim como o cálcio. E ele também faz parte ali de uma molécula que a gente chama de ácido nucleico, que vai atuar ali na parte de reserva de energia, que é o ATP. Ele é encontrado também em leites, em derivados de carne, aves, peixes, cereais e também ali nos legumes. Depois nós temos o potássio, né? Então, o potássio é importante que ele participa ali da contração muscular também na regulação da pressão arterial, no processo de transmissão de impulsos nervosos e também na manutenção do equilíbrio hídrico, né? Ele também vai ser encontrado ali em verduras, frutas, leguminosas, carne e também ali no leite. Nós temos o sódio, né? Então, todo mundo conhece aí o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Ele vai atuar ali na regulação também do equilíbrio hídrico, né? A quantidade de líquido que a gente tem ali no nosso organismo. Ele também vai participar ali dos impulsos nervosos, também ali na questão do relaxamento e da contração muscular. E ele é encontrado ali no sal de cozinha comum, né? Que a gente utiliza ali todos os dias na nossa alimentação. Depois nós temos o magnésio, ele também é importante ali na contração muscular. e é encontrado em cereais, integrais, carnes, leites, vegetais e olha que beleza ali também no chocolate. Depois temos o ferro, né? Então é muito importante a questão do ferro para evitar que a gente desenvolva ali uma anemia. Ele vai compor a hemoglobina, né? Que é a célula ali do nosso sangue e a mioglobina também. Ele vai ser utilizado ali como pigmento, vai ter uma grande afinidade pelos gases respiratórios como o oxigênio, né? Então ali na nossa hemoglobina a gente vai ter moléculas, né? A gente vai ter átomos de ferro e ele vai se ligar ali no oxigênio, né? Então quando ele se liga no oxigênio, ele vai ser capaz de transportar esse oxigênio ali para as nossas células. Então o ferro, ele é muito importante aí nesse processo. E ele é encontrado ali em carnes como fígado, vegetais verdes e furos e também ali nas leguminosas. Então é muito importante para a gente comer esses alimentos para evitar a anemia. Depois nós temos o zinco, que vai parte ali das enzimas e dos hormônios que vão participar das principais vias metabólicas. Ele atua no processo de cicatrização, né? Quando a gente tem alguma ferida. E também vai compor as enzimas envolvidas ali na digestão. Ele vai ser encontrado nas carnes como fígado, ovos, mariscos e também ali nos cereais. Nós temos o iodo, né? Então ele faz parte ali dos hormônios da glândula tireóidea. Ela vai regular ali o funcionamento do nosso metabolismo. Ela é muito importante porque na sua falta a gente pode desenvolver o hipotireoidismo. Então quando a gente tem esse hipotireoidismo, a gente vai ter o desenvolvimento ali dessa glândula ali da tireóide. E depois pode formar aquele bóssio, né? E o iodo ele é encontrado em peixes, frutos do mar e o sal iodado. Então exatamente por conta dessa alimentação deficiente que a gente tem, foi decidido que ia colocar o iodo no sal de cozinha, né? Para evitar ali a sua deficiência. Aí nós temos o flúor, né? Então o flúor também é extremamente importante aí para a estrutura dos ossos e também para o esmalte dos dentes, né? Não é à toa que lá nos cremes dentais, eles adicionam o flúor ali para manter os dentes saudáveis. E ele é encontrado ali nos peixes e também na água fluoretada. Então além ali de ter o flúor também nos cremes dentais, a nossa água, a água que a gente ingere, né? Ela também já vem adicionada ao flúor para que a gente não tenha essa deficiência. O cromo ele vai atuar ali no nosso metabolismo energético e também ali no metabolismo da glicose. Ele vai ser encontrado ali nos cereais integrais, levedos de cerveja e também nas carnes. O manganês, ele contribui na utilização da glicose, né? E o fornecimento de energia que é encontrado nos cereais, frutas e verduras. As fibras. Então terminamos ali os sais minerais, extremamente importantes ali para o nosso organismo. E agora a gente vai falar das fibras, né? Então as fibras, como todos sabem, elas estão presentes ali nos vegetais, né? Vegetais, frutas, legumes, né? Então elas vão ser, elas não são consideradas nutrientes porque elas não são observadas pelo nosso organismo. Então ela não entra ali na corrente sanguínea. Porém ela é extremamente importante para o quê? Para o bom funcionamento do nosso intestino. Além de várias outras funções. Como prevenção do câncer intestinal. Olha só que interessante. Ela também auxilia ali na sensação de plenitude gastrointestinal. Então quando a gente come a salada, é sempre recomendado comer salada ali durante a alimentação exatamente para isso. Para que a gente fique mais tempo com essa sensação de saciedade e a gente demore mais tempo ali para a próxima refeição. Então as fibras, né? Tem essa função e também ela ajuda a diminuir o açúcar no sangue. Olha só. E também reduz os níveis de colesterol, entre outras funções. Então embora as fibras, né? Elas não tenham essa função nutritiva. Ela tem outras funções que são extremamente importantes ali para a nossa saúde. Aí nós temos a água, né? Então a água, ela é extremamente importante ali para todas as funções ali do nosso organismo. Então ela é o principal solvente ali do nosso organismo, que vai possibilitar a ocorrência das reações químicas. Então ali para que ocorra todo o funcionamento do nosso organismo, né? A gente precisa da água. É pela água que são transportadas nos nutrientes e moléculas e outras substâncias orgânicas. Ela é essencial nos processos fisiológicos, desde a digestão até a absorção e expressão de substâncias. Ela atua ali como lubrificante nos processos de mastigação, decretição, excreção e nas articulações, entre outros. Vai auxiliar na regulação da temperatura corporal. Ela também é necessária ali para o bom funcionamento dos rins, intestino e sistema circulatório. E também vai manter o equilíbrio dos líquidos corporais, né? Então aí, só pela essa lista a gente pode ver quão importante a água é para o nosso organismo. Então é recomendado que a gente beba até 3 litros de água por dia, dependendo ali do seu peso corporal. E como que a gente deve montar o nosso prato? Então o nosso prato, ele deve ser montado com 50% de vegetais crus e cozidos, né? Então metade, parte ali da nossa alimentação deve ser com esses alimentos. 25% ele precisa ser composto de proteínas animais, como carne, boi, frango, porco, peixe ou ovos, que seriam ali as proteínas, né? Que são os elementos formadores e gordura vegetal, né? Então a gente pode colocar ali o feijão, o grão de bico, de soja ou também a lentilha. E os outros 25% seriam o que? Os carboidratos, né? Os açúcares, né? Como o arroz, né? A batata e todos esses alimentos que possuem um alto valor energético, né? Que vai produzir ali a questão da energia, que seriam os carboidratos. Agora falando sobre quais os alimentos que a gente deve evitar. Então a gente tem ali os alimentos processados. O que seriam esses alimentos processados? São alimentos que vão passar por vários processos de industrialização. Então aqui a gente tem um exemplo. A gente tem ali o abacaxi, ele é in natura, né? Então é um meio mais saudável de ingerir o abacaxi. Aí depois a gente tem o processado do abacaxi, que seria o quê? O abacaxi em calda. Então isso daí é um alimento processado. E aí a gente tem os ultraprocessados, que seria ali esse abacaxi transformado em suco de abacaxi. Então daí seria o ultraprocessado. A mesma coisa acontece ali com o milho. Então a gente tem a espiga de milho, que é o seu processo natural. Depois quando a gente tem ali o milho em conserva, ele já é considerado um alimento processado. E quando ele vira ali um salgadinho, né? Um chip, ele já é um ultraprocessado. Então a gente deve evitar esse tipo de alimento. A gente também precisa o quê? Ter uma diminuição do consumo de sal. Então a gente sabe que o sal em excesso, ele pode causar problemas como hipertensão. Então a gente deve evitar ali o saleiro à mesa. Fazer o quê? Preparações que vão acrescentar especiarias, né? Ao invés do próprio sal. Evitar ali os alimentos industrializados. E também estar atento em relação às informações nutricionais que vêm ali nos rótulos dos alimentos. A gente também deve o quê? Evitar as gorduras e frituras, né? Então esse excesso de alimento que com gordura pode provocar o quê? O aparecimento de doenças com obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão e a diabetes. Então sempre evitar a gordura e a fritura. Embora elas sejam muito gostosas, né gente? E também é necessário evitar os doces e os alimentos calóricos. Então a gente, além de observar a quantidade, a gente precisa também observar a qualidade ali dos alimentos. Embora eles sejam extremamente calóricos, eles são pouco nutritivos. Então esses alimentos vão facilitar ali o surgimento de doenças também com obesidade, diabetes, doenças do coração, entre outros. Então nós terminamos a nossa aula nesse momento. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula. 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 Bons estudos e até a próxima aula.